Olá pessoal, boa noite, boa noite, Roberto Rodrigues aqui com vocês, comprometido, chegou a hora da nossa aula terapia, vamos avançar bastante hoje, espero poder hoje ajudar muito vocês, vocês que sofrem com essas dores terríveis da fibromialgia. Eu, Roberto Rodrigues, estou aqui com vocês, dando um suporte e vamos em frente aí, vamos ver, vamos aí, deixando um comentário meu aqui e pedir para vocês aí, quem já está chegando no Ao Vivo, boa noite e vamos em frente. Hoje vamos fazer uma aula especial para vocês aí que sofrem com as dores da fibromialgia. Oi, Denilza, boa noite, você é a primeira que me aparece aqui, o nosso ranking está subindo e vamos em frente. Hoje à tarde eu fiz uma chamada para vocês, entrarei em contato com vocês para mandar vídeos, vídeos especiais aí ensinando a fazer a massagem e a gente poder ter mais uma forma de interação, de conversar, da gente falar um com o outro aí e caminhar. Beleza, tem bastante gente chegando, aproveitar e pedir para vocês que estão chegando agora, deixar um oi aí, dizer se o som está legal para vocês, se a imagem está boa, para que a gente possa deixar a nossa mensagem aqui, deixar a nossa informação, a nossa dica para vocês aí que sofrem com fibromialgia e eu ter como mandar vídeos para vocês de uma forma mais prática, de uma forma mais ágil, sem correr o risco de levar algum bloqueio do Facebook, porque às vezes a gente fica mandando muita mensagem e o Facebook acaba bloqueando a gente. Então, para não correr mais esse risco, eu vou fazer essas interações com vocês, comente aí, pedir para vocês deixarem um comentário, dizer a cidade de que vocês estão falando, qual a cidade, o estado, hoje à tarde apareceu várias pessoas de fora do país, se tiver alguém de fora do país também, deixa o seu oi aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.